Daniel de Oliveira Souza, 29 anos, foi visto pela última vez em um bar com uma pessoa desconhecida na noite de sexta-feira, por volta das 20 horas. Na manhã do último sábado, o seu corpo foi encontrado por duas pessoas que passavam pelo local a caminho do trabalho. O rapaz tinha vários ferimentos na cabeça e no rosto. Segundo a polícia, possivelmente ele foi morto a pedradas. Daniel estava em um veículo GM Celta, que era emprestado. O carro foi roubado e abandonado pelo assassino. Na manhã desta terça-feira, Matheus Ferreira Moraes, de 23 anos, se apresentou à polícia. Na primeira versão de Matheus, para o advogado, ele chegou negando a autoria do crime. Disse que não foi ele quem teria matado Daniel. O advogado fala sobre o depoimento de Matheus. A princípio, o Matheus nos procurou e ele nega a autoria do crime. Ele disse que não foi ele. Sim, ele disse que não foi. Muito embora ele estivesse anteriormente em um local, no Espetinho, e lá ele teve um primeiro contato com a vítima, que foi muito embora também, disse não conhecê-la, não é? E depois ele saiu e foi embora para sua residência. Somente no outro dia ele ficou sabendo, através que os policiais estiveram na casa da mãe dele, e aí já dizendo que ele havia cometido o crime, não é? E aí ele fez, foi nesse momento que tomou conhecimento do crime. Ou seja, eles nesse bar, eles estavam juntos então? Não, não estavam, não é? Ele estava com amigos em uma mesa e a suposta vítima estava em outra mesa, não é? Aí ele simplesmente estava voltando, levantou, foi ao banheiro, quando voltou, a vítima abordou ele. Mas só isso, não é? E nada mais. E ele, a partir desse momento, ele continuou, tomou a cervejinha dele que ele estava tomando ali naquele local e foi embora. É de conhecimento do senhor, e quando o menor de idade teria praticado um outro crime de homicídio e uma educativa de homicídio? É, na verdade, eu não tenho esse conhecimento, porque a gente não teve acesso aos autos, não é? A partir de agora, com a apresentação dele, mesmo porque foi decretada a prisão preventiva, antes, então a gente já sabia que a prisão estava decretada, não é? E um dos requisitos para a revogação posterior da prisão preventiva seria mesmo o comparecimento espontâneo do acusado, não é? Para demonstrar à justiça que ele quer esclarecer que não demonstra perigo para a aplicação da lei penal, para a futura aplicação da lei penal. Então, quer dizer, ele nos procurou com essa intenção, não é? De esclarecer todos os fatos para a justiça. Então ele nega? Ele nega veementemente que tenha cometido esse homicídio. Foi o que ele nos disse, não é? Quer dizer, eu estou aqui defendendo uma posição relatada pelo possível autor, não é? Mateus seria ouvido pelo delegado em seguida. O jovem é acusado pela morte de Daniel, que aconteceu no último fim de semana aqui em Jatair, e está sendo ouvido neste momento pelo delegado responsável pelo caso, doutor Danilo Victor. O delegado ainda deseja ouvir familiares e testemunhas para ver, saber as versões e fatos para estar apurando tudo sobre o caso. O delegado também falou sobre o procedimento. Até o momento nós temos fortes indícios de que o Mateus, que foi conduzido aqui à delegacia, deve ser o autor desse crime. Mas nós vamos ainda averiguar as informações que nós temos, vamos ouvir outras pessoas para chegar a uma conclusão. Até porque o caso tem repercussão, aconteceu no último fim de semana. Nós estamos diligenciando no sentido já de elucidar esse fato. No momento o Mateus foi conduzido à delegacia, ele se apresentou espontaneamente com o seu advogado, também na presença de familiares, e nós vamos interrogá-lo. Daqui a um instante nós vamos interrogá-lo e ouvir a sua versão acerca dos fatos. O delegado, depois dele ser ouvido, quais são os procedimentos normais que devem ser tomados? Bom, nessa situação, nós já representamos pela prisão temporária, para que até quando forem solucionados todos os termos, forem desviadadas todas as informações, colhidas todas as informações durante o inquérito, deverá, se o juiz deferir o pedido de prisão temporária, ele poderá ficar preso por no mínimo 30 dias. O delegado já se tem informações, se ele tem passagens pela polícia? Sim, nós consultamos históricos, quando ele ainda era adolescente, praticou um fato que foi processado por um crime, por um ato infracional análogo ao homicídio também. Mateus, o acusado da morte de Daniel, aguardava o tempo todo calado e de cabeça baixa, aguardando ser ouvido pelo delegado. E aí E aí